A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 para passar no cinema. Ainda vale-lhes a pena que eu te cansei seriode minha nobre engraçadinha Força, oitai bem para ela veio toda a resiliadinha com vestido tão aranjado tu és nada, coitadinha com o cabelo que enviado e com a cara bem lindinha olha-lhe-do assim de vento faça figura de novinha que só uma mulher velhinha que só uma mulher velhinha a tão sempre apresentada e a luz sempre apresentada por tudo a alma estrangeiro e a feresta respeitada e nunca deixo morrer as certinhas aves cerradas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto